Fala, mestres do acerto! Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, falando pra vocês o que é essas chaves, né? Tô vendo? O que é essas chaves? Tá aqui no porta-luva do Gol. E por que eu pus essas chaves no carro? Bom, eu fui na Dinâmica Bombas e pedi pra eles uma bomba interna que aguentasse ali os 400 cavalos que eu tinha de roda. E eles me deram uma bomba de 12 bar pra eu pôr no carro. Só que eu coloquei no carro, coloquei tudo com conexão a N. E quando eu fui passar o carro no dinamômetro, a bomba não estava alimentando os 400 cavalos. E na época eu fiquei muito bravo com o pessoal da Dinâmica. Eu falei que, pô, já se viu, né? Se eles falarem uma coisa e não acontecer e tal. Aí o carro fica cobertinho aqui, ó. Só que o que acontece? Depois eu vou mostrar pra vocês que esse carro, ele tem a linha de combustível dele é tudo em A-N. Acho que é 10 A-N. E o cano do combustível ali, a linha de combustível é inox. Só que o mecânico que fez o trabalho, ele inverteu esse cano inox e amassou a mangueira A-N. Isso fez o quê? Isso fez com que a bomba não funcionasse, não. Aí os preparadores que eu levei a esse carro são pessoas geniais. São pessoas muito boas. E falaram pra mim assim, pô, pra 400 cavalos você tem que colocar mais 3 bombas. E eu fui, ui, 3 bombas. Cara, 4 bombas é pra mais de mil cavalos. 4 bombas você precisa de um alternador de mais de 90 amperes. Eu tenho um alternador novo de 90 amperes no meu carro. E ele, as 4 bombas mais a caixa de relé, bababá, bababá, consome quase tudo no meu carro. Aí o acerto fica uma porcaria. Uma dica que eu tô dando pra vocês. O acerto fica uma porcaria. O que eu fiz? Coloquei os relés. A hora que eu montar meu motor, vai andar como? Uma bomba interna e outra externa. Sempre, quando você tem uma bomba interna, você não pode usar suas externas. E fazer o quê? Vida que segue, né? Então assim, é uma dica que eu dou pra vocês. Cara, pesquisa, olha, pergunta. Vá em profissionais que sabem o que estão falando, que sabem o que estão fazendo. Pra não fazer que nem eu aí, de gastar um absurdo com bomba, com conexão, com mangueira, pra nada. Ok, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, de compartilhar. De deixar ali uma sugestão de vídeo, se gostou, se não gostou. Tamo junto, abraço, fui, tchau!